Faz um dia que ela não sai Agora que terminou, ninguém te segura mais Felicidade é ser livre, independência é liberdade Ela só quer paz, e ela só quer paz Uh, novinha, eu quero te ver contente Pode dançar e curtir com a gente Uh, novinha, eu quero te ver contente Pode dançar e curtir com a gente Quando grave bate forte a gata quer jogar Quando grave bate forte a gata quer jogar Faz um dia que ela não sai Agora que terminou, ninguém te segura mais Felicidade é se livre, independência é liberdade Ela só quer paz, e ela só quer paz Oh, novinha, eu quero te ver contente Pode dançar e curtir com a gente Oh, novinha, eu quero te ver contente Pode dançar e curtir com a gente Quando o grave bate forte, a gata quer jogar Quando o grave bate forte, a gata quer jogar Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Quando o grave bate forte, a gata quer jogar Quando grava e bate e bate, a gata quer jogar Quando grava e bate e bate, a gata quer jogar A CIDADE NO BRASIL